Olá, a Câmara de Vereadores possui vários setores que garante o funcionamento do poder legislativo. Um desses setores é a chefia de gabinete da presidência. Para conhecer mais esse setor aqui da Câmara, nós conversamos agora com Rodrigo Hert. Rodrigo, a chefia de gabinete tem várias funções previstas em lei. Uma delas é coordenar as atividades da presidência com os vereadores e outros setores. Um desses exemplos é a coordenação que tu faz da agenda do presidente. Como é que funciona? Como é que é a dinâmica disso? Isso. O nosso papel ali como chefia de gabinete da presidência é realmente cuidar dessa parte institucional presidente, tanto uma agenda com o público externo quanto com os próprios vereadores. A gente coordena todo esse contato, porque hoje o presidente é o que administra a casa. Então a gente é esse elo direto, a gente faz essa conexão. E auxiliando também muito na parte administrativa, junto com os demais setores, é claro. Cumprimos a função também do assessoramento ali na sessão plenária, auxiliando o presidente ali e até os demais vereadores quando eles necessitam. Cuidamos das campanhas, da imagem da instituição, como o Abril Azul, que é a campanha que faz referência ao autismo. Então são essas atividades institucionais que a gente cumpre diariamente. E, claro, nesse ano um pouco de forma diferente pela excepcionalidade que a gente está vivendo. Os últimos 90 dias muito pouco a gente pode fazer no sentido de receber público externo e trabalhar essa imagem, mas basicamente é isso. Sim, interessante também abordar que a própria presidência e tu que fez essa interlocução com os vereadores, fez um estudo para alterar a resolução, para garantir o funcionamento mais célebre, digamos assim, mais rápido da Câmara. E isso é uma das tarefas do chefe de gabinete também, fazer acesso à articulação. É, a gente que vive o dia a dia da presidência e da própria sessão e do funcionamento legislativo, tanto administrativo, a gente consegue ter uma percepção maior das necessidades, vamos dizer assim, da Câmara. O ano passado foi tudo muito novo, então existiu uma resolução que ela se preparou para aquele momento, que a gente não tinha certeza de quando que ia passar. Atualmente a gente teve que fazer algumas modificações justamente para dar essa oportunidade, mas essa, como é que vamos dizer assim, destravar algumas coisas administrativas e legislativas, para que o vereador possa realmente cumprir o seu papel, que é legislar e fiscalizar. Então nós fizemos algumas modificações, é claro, tomando todos os cuidados, hoje nós adquirimos vários tótens de álcool gel, já encaminhamos a compra de tapetes sanitizadores, tudo para quê? Para trazer a segurança para o servidor que está vindo a trabalhar e ele precisa disso, mesmo de forma restrita, com escalas, com um número reduzido, e também para o público externo, que hoje na bandeira preta não pode entrar conforme a resolução. Mas logo que a gente passar a bandeira vermelha, a gente vai começar a ter algumas visitas. Então a gente precisa ter essa segurança sanitária para o bom andamento da casa. E a questão da tramitação do documento, projeto de lei, que ele estava um pouco, não digo lento, mas é por culpa da resolução que foi, que o legislador ano passado entendeu que era necessário, que fosse daquela forma para não expor o próprio servidor, o andamento da casa decidiu que algumas coisas não funcionariam em determinadas bandeiras. E esse ano a gente viu que, por bom andamento da casa, teve que destravar isso. E é nesse momento que nós, que assessoramos direto os vereadores, a chefia de gabinete da presidência que recebe todas essas demandas dos vereadores, que trazem as suas necessidades diárias, porque cada um tem uma forma de trabalhar. Então a gente faz todo um levantamento das necessidades dos vereadores, dos servidores e tentamos encaixar em uma resolução que fique melhor para todos e o legislativo funcionando. Sim, e também como tu abordou antes ali, tu tem a questão na sessão ordinária, que tu dá aquele assessoramento mais direto para o presidente ou para os vereadores, né? Como é que funciona isso? Tu pega a pauta antes, estuda, organiza com o presidente, como é que é essa dinâmica? Sim, a gente procura sempre, junto com a diretoria legislativa, trabalhar essa questão do que vai ser posto na ordem do dia e como vai ser a dinâmica. Então a gente faz um preparo, o próprio presidente, horas antes ali de iniciar a sessão, nós sentamos e discutimos como é que vai ser o decorrer, a gente já começa a imaginar o que pode acontecer dentro da sessão, justamente pelas matérias que vão ser discutidas e a gente tem todo esse preparo já legal, já, como é que eu vou dizer se a gente fica preparado para situações que podem acontecer na Câmara. Por exemplo, ontem, antes de iniciar a sessão, nós já tínhamos sido avisados que tinha um grupo da Corsã que gostaria de esplanar algumas coisas para os vereadores, porque tinham duas moções, uma de apoio e uma de repúdio nessa questão da privatização. Então o que a gente fez? Antes de iniciar a sessão, nós recebemos isso e programamos. Apesar de a visitação estar fechada, a gente não pode deixar de ouvir a comunidade. Então nesse momento foi aberta uma sessão, tinha um grupo de cerca de 20 pessoas, mas a gente nomeou duas, pediu, ó, nomei em duas para poder entrar e ir até o plenário até para não haver aglomeração e a gente evitar, né, a questão da contaminação, caso alguém tivesse. Aí entraram, conversaram com os vereadores, expuseram seus pensamentos, né, para a questão das moções, que estavam na hora do dia, depois de ouvir, seguiu a sessão. Então é esse tipo de preparo que a gente faz para que a sessão transcorra da melhor maneira possível. Tá bom, Rodrigo, eu te agradeço para esclarecer, para quem está nos assistindo, como é que funciona a questão da chefia da gabinete aqui da presidência da Câmara de Vereadores. Continue acompanhando as notícias sobre os trâmites dos processos aqui na Câmara, funcionamento das sessões plenárias, das comissões, nosso canal 18.2 e também nas redes sociais da Câmara de Vereadores.